Fala galera louca pelos carrinhos assim como eu galera vamos para mais um vídeo pesadão e felizão aqui no canal galera é isso mesmo muito felizão esse vídeo porque o que você está tão felizão assim galera chegou as miniaturas dos lotes 2021 na minha cidade é de tanto eu ir na loja quebrar a cara fui lá uma vez pela outra vez e nada eu saia de lá triste cabisbaixo hoje eu fui e dei sorte foi uma loja nova que eu ainda não tinha ido inclusive ela é novidade lá dentro do shopping existir essa loja lá e tal e aquelas paradas todas e eu cheguei lá e encontrei os incríveis rock wheels dos lotes 2021 é isso mesmo então eu consegui fazer a minha primeira compra dos incríveis rock wheels 2021 então estou muito felizão e vai ser isso que eu vou mostrar no vídeo de hoje para vocês eu indo lá na loja né achando os incríveis rock wheels beleza mas antes da gente ir lá na loja da gente embarcar nessa louca aventura eu quero pedir para você é você mesmo que está chegando agora ou você que já passou por aqui esqueceu de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações essa é sua hora vamos lá vou esperar pronto já clicou no sininho já se inscreveu então agora embarque comigo nessa louca aventura bom galera estamos chegando aqui para mais uma caça aos incríveis rock wheels né vamos ver se a gente consegue achar alguma coisa chegamos aqui na loja nova galera vamos ver se a gente consegue encontrar algumas coisas aqui vamos ver se tem novidade aqui 2021 né eu já cheguei derrubando tudo esse daqui já não é 2021 caminhãozinho do lixo que tá um pouquinho mais caro que na americana bem legal essa miniatura aqui também vou só aqui né uma lata difícil 2021 ai só tô tendo os últimos lotes 2020 aqui achei que já é 2021 já tá e aí ó ó e aí né essa Porsche 2021 só foi eu falar tá meio misturado aqui ó e o Uno também 2021 e o olhei vai galera tá um pouquinho mais caro que na que na americanas mas chegou primeiro então vou dar a minha preferência para essa nova loja aqui né eu já achei aí ó feliz Natal também e temos o do Natal aqui então já temos esses dois aqui 2021 né deixar separadinho já esse também é 2021 não tem muita coisa não mas pelo menos tem né já saímos do zero né se tratando em 2021 é muito pequena essa miniatura que é bem pequena mesmo engraçado é as rodas dela bem fininha E aí ó mas em Mauá só foi eu falar conseguimos achar alguma coisa 2021 aqui nessa nova loja e é isso aqui é diferentão retroactive é diferente ele né vamos ver o que que tem mais aqui não tem muitas miniaturas aqui não é mas pelo menos né Olha o jaguarzão que eu mostrei aí nos melhores dos mais cobiçado de 2021 galera não tem como não levar essa gracinha para casa né Olha que coisa linda felicidade pura galera então eu já separei três aqui ó e temos três miniaturas aqui esse também é 2021 essa miniatura aqui também é 2021 né só que esse eu não vou levar não porque igual falei no outro vídeo ele já tem outro vídeo ele já tem de outra cor e para mim já basta tem os lotes mais antigos aqui né esse Porsche GMC Ciclone deixa eu ver do outro lado aqui do outro lado não tem quase nada e aí galera mais um 2021 aqui ó mustangão e esse eu não vou levar não vou deixar aqui na loja e aí a moça tá me ajudando colocando na cesta e aí esses três aqui por enquanto é isso é dos lendárias né levar ele não ainda não né deixa ele aqui por enquanto deixa eu ver aqui do outro lado e tem mais alguma novidade vou pensar que também a dois mil e vinte e um ó tem outro Uno ali que eu vou deixar para quem não não pegou ainda né só Ford 32 esse aqui vai ser a versão super tirante também é eu não vou ter essa sorte de achar ele né e aí é o Nissan 300S ZX bonita esse Nissan ficou também esse daqui da Matel eu falei até no vídeo que eu não concordo porque 75 anos da Matel eles lançaram em 2021 a mesma miniatura só mudou a cor se era comemoração do ano tinha que lançar só no ano que a Matel fez em 75 anos mas enfim aqui aqui ó mais uma belezinha que eu também vou levar a Toyota Spider Sprinter né Spider aranha então é mais uma que eu vou levar aqui galera 2021 também vou pôr na cestinha ali e fica aí beleza já temos alguns e chover aqui mais o caminhonete tá bacana também mas eu já tenho ela de outra cor bom esse lado aqui tá bem vago né de miniaturas falta bastante coisa que ainda tem bastante espaço mas eu perguntei para a mulher se tinha mais caixa para mim ela falou que não né então ó que da hora isso aqui também esse áudio também tá bem legal mesmo e só câmera ajudar aí bem detalhadinho como todos os outros áudio e aí vamos voltar para esse ladinho aqui tá mais recheado né de miniaturas uma cura aí tá procurando a cura tá aqui ó o que a cura vamos ver que tem mais aqui jipão tem algumas coisas das olimpíadas aqui embaixo aqui também não tem nada de diferente a Datsun aqui bem legalzinha também o Datsun é legal levei ela para casa também ela não né levei uma igual o Volvo que agora vai sair o vermelho né todo vermelho e aí ó Corvette tá quem gosta de Corvette também aqui não gosta miniatura top 10 é bom galera são essas belezinhas aí e chegar aqui mais perto e aí ó meus primeiros 2021 dos lotes 2021 são essas aqui né ali no caixa agora pagar e levar essas belezinhas embora Pronto galera mais uma compra finalizada com sucesso aí dos incríveis Rat Wheels os primeiros de 2021 aí né glória a Deus glória a Deus bom galera o vídeo de hoje foi esse eu espero que vocês tenham gostado muito porque eu amei os meus mais novos Rot Wheels aí 2021 isso mesmo 2021 demorou mas chegou foram quatro apenas quatro miniaturas mas para quem não tinha nenhuma quatro se torna muito e vem muito mais por aí por isso que eu peço para vocês deixa aquele like pesadão que você sempre deixa né dar uma recatulada antes da gente finalizar o vídeo então nós compramos o novo Jaguar aí né joga para lá o Ford 32 aí Uno né galera joga ele para lá também o Toyota é o novo Toyotão aí que eu queria bastante e o Porsche 944 que saiu a versão dourada e agora saiu esse muito top beleza galera então é isso aí o vídeo de hoje fiquem com Deus um abração a todos não esquece daquele like pesadão em fui adiós 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 adiós